Nós sabemos que nesse momento que o clima tem toda essa inversão térmica de você ter uma baixa umidade e essas altas temperaturas, é importante tomar muito cuidado, principalmente com o desrespeito às crianças, com hidratação, porque muitas vezes uma pequena diarreia, ou às vezes um episódio de vômito pode ser suficiente para destratar essas crianças. Então, estar bebendo bastante líquido nesse momento é extremamente importante. Não existe nenhum alarde do ponto de vista de atendimento relacionado ao clima nesse momento. Que bom, né? Secretário, vamos falar de vacinação. Amanhã Goiânia começa, é aparecido e Goiânia começa a vacinar adolescentes a partir de 17 anos. E também tem uma diferença de crianças de 12 e adolescentes até 17. Eu queria que o senhor explicasse para o nosso público como é que vai funcionar e quem é que pode. Não são todas as crianças de 12 anos, não, gente. Atenção para essa notícia que o secretário vai dar. Secretário, eu queria que o senhor explicasse para o nosso público quem é que pode tomar a vacina a partir de amanhã também. Então, Luiz, é muito importante as pessoas estarem tendas, porque essa campanha é uma campanha muito dinâmica, ativa, como temos sempre falado. Nós temos agora três tipos de vacinas, outros específicos, necessidade de dose, segunda dose e agora necessidade de dose de reforço e ainda o acesso às pessoas com menos de 18 anos. Essa faixa TAI que nós vamos definir será a partir dos 17 anos de idade e fará a vacinação exclusivamente por agendamento através do aplicativo Prefeitura 24 horas. Então, todos os adolescentes com mais de 17 anos completos, tem que ser 17 anos completos, que podem se vacinar, deverão fazer por agendamento. Já a dose de reforço, ou seja, aquela terceira dose ao público mais idoso, ou seja, as pessoas com mais de 70 anos, é muito importante a atenção que não basta ter 70 anos. O que é importante é a validade que esteja com o esquema vacinal 100% completo, ou seja, esses seis meses são contados a partir da segunda dose, ou seja, a pessoa tomou a segunda dose, tem mais de 70 anos e tem mais de seis meses que ela tomou essa segunda dose, ela está apta a receber a dose de reforço. Então, só lembrando, e a partir de amanhã, atenção para esse recado aqui. A partir de amanhã, jovens que tenham 17 anos completos ou mais podem tomar a vacina. E para isso, tem que fazer o agendamento no aplicativo, né, secretário? Isso, o agendamento vai ser exclusivo para essa população. O outro público que vem sendo atendido, ou seja, os maiores de 18 anos, continua por demanda espontânea, as doses de reforço, D2, também continuam por demanda espontânea, e agora surge essa oportunidade para as pessoas que têm já seis meses completos da vacinação com mais de 70 anos, e agora esse público adolescente de 17 anos, que vai fazer exclusivamente o agendamento. Então, só o adolescente que faz o agendamento, todos os outros é por demanda espontânea. Para a gente encerrar aqui, secretário, a partir de 12 anos acima, o que é um adolescente especial? Na verdade, a vacina, só existe uma vacina, Loanis, que está aprovada para esse público de 12 a 17 anos, que também é a mesma vacina que está aprovada para se fazer o reforço, a terceira dose. É preciso fazer uma distribuição, uma organização, que a importância do reforço para esse grupo, que já tem mais de 70 anos, que se vacinou lá no começo, que ficou protegido pela vacina, é um público mais frágil, que agora se observa que estão acontecendo novos eventos de complicação, é fundamental que essas pessoas recebam a terceira dose. E nesse sentido, também, a campanha progride. Agora, temos que chamar a atenção que existe uma limitação, uma restrição. Esses dois públicos, ou seja, a dose de reforço e o público entre 12 e 17 anos, só pode receber um tipo de imunizante, um tipo de vacina somente, e as outras vacinas ficam exclusivamente, ficam também para o público que tem mais de 18 anos.